Eu Tanto Ouvia Falar Em Ti Por Isso Hoje Estou Aqui Eu Sempre Tive Tudo O Que Eu Quis Mas Te Confesso Não Sou Feliz Calça Apertada De Cinturão Toco Guitarra Faço Canção Mas Quando Eu Tento Me Procurar Eu Não Consigo Me Encontrar Escondo O Rosto Com As Mãos E Uma Tristeza Imensa Me Invade O Coração Já Já Não Sou Capaz De Amar E A Felicidade Cansei Cansei De Procurar Por Isso Por Isso Veio Buscar Em Ti O Que Eu Não Tenho O Que Perdi Vestido Em Ouro Te Imaginei Te Imaginei E Tão Humilde Eu Te Encontrei Cabelos Longos Iguais Iguais Aos Meus Tu És O Cristo Filho De Deus Tanta Ternura Em Teu Olhar Tua Presença Tua Presença Me Faz Chorar Eu Erro Os Olhos Para O Céu E A Luz Do Teu Amor Me Deixa Tão Feliz Se Jamais Acreditei Perdoa-me Senhor Perdoa-me Senhor Pois Hoje Eu Te Encontrei Devinei Eu Te Encontrei Tua Resença Tua Resença Longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Cabelos longos, iguais aos meus